pra gente se direcionar pro final da live, pessoal, tá muito boa, eu quero trazer um dado pra vocês, e aí a gente fecha isso aqui com chave de ouro eu queria só uma dúvida, Milton tem um rapaz no seu chat, ele chama Tiago e eu confesso, aqui é uma questão pessoal que eu vou deixar na live, eu estou procurando o senhor Tiago, eu não conheço nenhum Tiago de 60, 70 anos, então ele falou que tá no fim da vida, Tiago quantos anos você tem, meu querido, que talvez você possa ser o senhor Tiago que eu estou procurando, porque eu fiz esse esse censo tiagístico e eu não acho nenhum Tiago acima dos 60, Milton, o seu Tiago, o seu Milton, a gente já vê muito o seu Milton por aí, agora, seu Tiago, eu quero saber se esse é o primeiro, Tiagão, o que que tá acontecendo que você tá no fim da sua vida, você tinha escrito ali em cima, é óbvio que eu tô brincando mas a minha questão é, será que os Tiagos duram menos? Essa é a minha preocupação, eu tô com 43 gente olha só pessoal, é o Tiago tá dizendo que daremos a resposta nas urnas pessoal, é, essa semana foi noticiado mais uma vez, inclusive o Paulo Paim falou aqui na, nesse vídeo que eu coloquei e eu não sei se você prestou atenção foi noticiado amplamente mais uma vez, isso é tudo notícia comprada, a gente sabe disso que a Previdência social tá dando prejuízo, né que o rombo da Previdência aumentou e já vai não sei quantos bilhões deixa eu dizer uma coisa pra você a população brasileira cada ano tá envelhecendo mais, já tem aí uma uma pesquisa e uma estatística que em 2050, Tiago seremos maior, maioria esmagadora de idosos em comparação com o que nada em 33 já começa, daqui 10 anos e aí o que me preocupa é que os governos entram e saem e eles empurram o que aparentemente é um problema, né e é um problema principalmente porque se ele vira bola de neve ele vai ser um problema então é tipo assim ah, quando a bomba explodir não pode estar na minha mão se não tá na minha mão tá ótimo é uma batata quente é assim que eles estão tratando você a batata quente é você aposentado e pensionista o que o Tiago falou não tá de todo distante não em que aspecto se a gente se acomodar e não fizer nada inclusive eu convoco você que é filho de aposentado e filho de pensionista porque se você quer viver mais eu acredito que você você de algum lugar vai ter que tirar o seu sustento na velhice e provavelmente vai ser de uma aposentadoria então se você agora não arregaçar as mangas comigo pra gente lutar por um futuro possivelmente melhor pra gente numa possível velhice que a gente possa alcançar se você não fizer isso agora não faça quando você for velho porque você não vai ter mais condições de fazer tá então é muito importante a gente deixar claro que a previdência não dá prejuízo principalmente se cada governo que saiu e que tá no momento agora tomarem vergonha na cara e cobrarem as grandes fortunas que devem a previdência a Rede Globo deve a previdência uma fortuna SBT e por aí vai N empresas devem bilhões a previdência e eles fazem vista grossa pra isso então não me venham com a cara de pau dizer pra gente que a previdência tá no prejuízo por conta da gente que contribuiu e que agora não tá tendo nem praticamente nem o que receber e o aumento miserável que vocês dão é esse pra condenar as pessoas daqui a pouco a ganharem somente um salário mínimo isso é o que dá passar 40 anos sendo obrigado a pagar uma conta que você não escolheu você foi obrigado essa é a realidade do brasileiro hoje se algum deputado tivesse vergonha na cara colocava um projeto agora e dizia olha contribuir com a previdência agora é opcional a pessoa ou contribui com a previdência social ou vai contribuir com qualquer outro tipo de investimento que ele quiser fazer pro futuro da velhice dele e aí é da responsabilidade dele mas sabe por que que não fazem isso? porque o governo pega a tua contribuição que você paga obrigatoriamente usa o teu dinheiro pra o que ele quiser não te paga nenhum real de juros pra isso o dinheiro que vai é pros cofres públicos utiliza na caixa econômica utiliza pra financiar imóvel pra uma série de coisas menos pra pagar nada de juros pra você pelo uso do seu próprio dinheiro é isso da prática que acontece com a tua contribuição e aí você se aposenta e este mesmo governo não tem a vergonha na cara de te conceder uma porcaria de um aumento pra quem ganha acima do mínimo igual ao do assalariado é essa a realidade que você está passando agora é essa falta de vergonha que está passando agora ou seja fiz uma pequena conta aqui depois você concluir essas pessoas estão sendo condenadas gente literalmente a morrerem de fome é isso que está sendo paulatinamente anunciado pelo governo quando ele ignora a existência dessas pessoas fala aí Thiago é então só um comparativo quem ganha dois salários mínimos fiz uma conta aqui só pra saber quanto que o governo está te roubando nessa brincadeira porque é roubo pra mim é roubo né tô falando por mim tô no canal do Milton mas tô assumindo pra mim a responsabilidade isso é um roubo tá dois mil seiscentos e quarenta dois salários mínimos com o aumento que o Milton tá trazendo quatro e meio por cima vai pra dois setecentos e cinquenta e oito e oitenta quando na verdade se fosse o mesmo aumento seria dois oitocentos e quarenta e três e vinte e oito então o roubo está em oitenta e quatro e quarenta e oito pra você meu amigo que ganha dois salários mínimos agora se a gente ficar multiplicando por quem ganha quatro aí é só pegar e fazer o dobro o dobro é cento e sessenta e oito né pra quem ganha quatro salários mínimos você tá perdendo cento e sessenta e oito e noventa e seis é absurdo é muito absurdo né e o governo falar que não tem dinheiro aí é que eu falo as pessoas falam você tá implicando com o governo que foi eleito não mas não precisa ir pra Dubai gastar doze mil reais por dia a gente tem dinheiro e sabe quem gera o dinheiro pra eles gastarem no cartão corporativo ou do jeito que eles querem nós pô contribuinte o mesmo que paga a previdência então não tem como falar não é não tem dinheiro a gente tá querendo ir pra Dubai gastar doze mil e não tem dinheiro tem dinheiro sim é só querer canalizar esse dinheiro pra quem precisa né e você vai pra Dubai e gasta metade todo mundo quando vai viajar não orça o hotel mais barato não orça putz aonde que eu vou comer eu queria comer todo dia num restaurante francês mas não dá né então eu vou comer uma vez só né no restaurante top no mês e os outros dias eu como aqui o meu marmitex por que que o governo não faz isso e paga o que deve pro povo que arrecadou que contribuiu que trouxe o país nas costas até aqui onde a gente tá sendo roubado como o Paim falou a previdência com um desfalque absurdo né e mesmo assim nunca deixou de pagar o seu salário imagina se não tivesse desvio de verba nesse país imagina o patamar que o nosso país estaria a gente é roubado a Petrobras é roubada foi quase quebrada e tá ali de pé de novo rendendo lucros e dividendos pros seus investidores chegou a hora do povo se juntar mesmo sabe e se juntar e quando eu falo se juntar não é manifestar em rua não é manifestar onde você puder que nem aqui hoje a gente não tá numa manifestação de rua estamos aqui no conforto do nosso lar você aí também no seu celular e a gente pode fazer uma manifestação e mostrar pra eles quem é que tem o poder aqui nesse país todo poder emana do povo de fato isso tem que ser a premissa do país e se deixar na mão deles ah desisto não quero saber já era não sei o que vai virar zona é isso que eles querem meu povo é isso que eles querem ô Thiago é complicado pessoal eu quero agradecer aqui também a presença do do Caco Siqueira do canal Agi que tá aqui com a gente também aproveitar até mandar um abraço também pra minha amiga Verusa que tá de vez em quando aparece aqui com a gente também é o que o Caco falou aquilo que a gente fez falou na outra live tá a previdência tá no possível crash pelos inúmeros roubos ao decorrer dos anos lembrando que se uma empresa deve e diz que paga quando quiser porque dinheiro ela tem ela tá roubando tá e assim tá assim de empresa roubando a previdência ou seja roubando o meu e o teu dinheiro é isso que tá acontecendo tá pessoal na prática não é beijão pra Sônia beijão pra Sônia obrigado Sônia ó o Célio tá falando uma coisa interessante tem muito tem muito pessimismo aqui vamos lutar e brigar por um país melhor eu concordo é a minha a minha proposta de fazer o que eu tenho feito né agradando a uns desagradando a outros é mostrar que que é possível lutar não dá pra se entregar pessoal parem com esse discurso dizer ah eu não voto mais quando você você se abstém se anula se abstém você dá direito a outra pessoa de escolher também errado e aí você vai entrar alguém vai com a sua permissão ou não alguém vai entrar então é lamentável que a gente tenha que passar por tudo isso muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e olha só eu tenho três soluções pra você resolver todos os seus problemas hoje seja aposentado pensionista o servidor primeira delas tá aqui embaixo desconto do RMC infinito se você olhar lá o seu extrato de empréstimos consignados e verificar essa cobrança aqui BMG no caso aqui cartão RMC tá vendo no meio da tela descontando R$185,27 infinitamente olha só não tem prazo de entrada e prazo de saída tem gente pagando isso desde 2015 desde 2016 você chama no whatsapp que tá aqui embaixo DDD11 24056600 a gente vai resolver a cobrança do seu RMC infinito com um processo que custa apenas R$250 pra você que é inscrito aqui no canal Consignado Inteligente Thiago já resolvi meu RMC ótimo a gente consegue aumentar o seu salário se você tiver parcelas com aqueles bancos que ninguém quer portar pagando acima de R$100 por mês a gente consegue te ensinar a fazer isso num super manual com videoaulas você vai ser meu aluno custa só R$19,90 tá aqui embaixo também chama nesse whatsapp eu te mando o link e caso você queira fazer um consignado com toda a segurança sem o embutimento do seguro prestamista você sabe chama a showcred DDD11 24056600 vem que eu tô te esperando pra te atender do jeito que você merece não cai em armadilhas chame a showcred que eu tô te esperando eu tô te esperando eu tô te esperando Obrigado.